você sabia que deixar o celular atualizado traz grandes benefícios pois ao usar o celular atualizado você vai ter aí as correções de vulnerabilidades prestes de segurança assim também como usar o android de um sistema de uma forma mais fluida possível com correções de erros de recursos e bugs entre outras questões sabendo disso a Motorola ela vai sempre liberando aí em conjunto com a Google pela parte do Android as atualizações aí necessárias para o seu celular o que você vai fazer é o seguinte quando tem atualização ele aparece em alguns locais por exemplo eu vou mostrar para vocês que aqui ó ficando para baixo para baixo ele diz que teve aqui uma atualização que foi concluída para que eu aproveite o novo software quando não está com essa tela aqui porque eu já fiz atualização ele aparece que aqui em cima tem uma nova atualização atualização você clica em cima e é levado para a área de atualização ou ele fica de tempos em tempos te dando um pop-up na tela você está aqui mexendo no celular clique no aplicativo numa aplicação e daqui a pouco aparece ali que tem uma nova atualização caso não esteja aparecendo aqui em cima por algum motivo ou ainda ele não apareça o pop-up você consegue ir numa opção única que já é uma central atualização aqui da Motorola o que eu acho show de bola e fantástico você vai conferir bem-vindo ao canal descomplicando sou Ederson William e bora aqui para o conteúdo você vai fazer o seguinte clica para cima e aqui nessa parte aqui você vai configurar clica aqui em configurar beleza aqui configurar outras opções aparecem então você vai se vir subindo subindo aqui ó na verdade ficando aqui para aparecer as outras opções que estão abaixo escondidas e você vai ter aqui as atualizações do sistema atualize para a versão mais recente do software maravilha que você clica aqui ó e nessa tela ele tem outras opções também atualizações inteligentes automaticamente atualiza quando tem uma conexão wi-fi disponível ela vem aqui ó ela tá marcada ela tá marcadinha aqui nessa região ó eu posso deixar também desativada ou eu posso deixar ativada e olha o que ele diz escolha um horário de reinicialização quando tem novas atualizações disponíveis ele faz aí atualização e uma reinicialização também ó de repente quero deixar aqui no horário de madrugada horário que eu não vou ficar usando horário personalizado início e fim pronto temos aqui opções atualizações avançadas também aplicar todas as atualizações de software temos essas questões aqui que eu posso deixar ativado e beleza a importância das atualizações saiba mais sobre a importância de manter o software atualizado o histórico de atualizações ó ele mostra aqui embaixo e ele disse teve uma versão de atualização em 1 de maio outra versão do software 1 de maio outra aqui em 2 de maio e outro e 28 de junho então teve atualizações que foram ocorrendo e sendo instaladas aqui nesse celular beleza então você tem aqui até o controle eu vou clicar para trás e temos aqui o verificar atualizações que eu já vou nessa área agora lembrando que se você não for inscrito no nosso canal não perca tempo faça sua inscrição ative também o Sininho para receber a notificação dos próximos vídeos e assim aprender o conteúdo de qualidade a sua inscrição ajuda muito o projeto do canal então faça parte você também se inscreva agora que você se inscreveu vamos seguir aqui ó temos ali verificar atualizações também aqui ó verificar atualizações e clica em cima quando você clica em cima ele faz um link ó ele faz um link nessa área e procura lá no servidor e se tem uma nova atualização no meu caso ele diz tudo certo você está usando o software mais recente versão do Android 12 versão do software mostra versão e o patch de segurança último liberado 1 de maio de 2023 então beleza então é isso que você vai fazer vem nessa tela aqui e quando você vem nessa tela você faz isso aqui ó clica em cima dessa opção verificar atualizações ele verifica quando tem ele vai vai te dar o passo a passo fica nessa tela enquanto ele vai baixando atualização instalando atualização e concluir caso você não faça por aqui estando com aquela opção da atualização automática inteligente ele vai baixar atualização já vai fazer vai iniciar quando você olhar aqui ele vai dizer que já teve uma atualização que foi feita e você está usando o software na última versão certinho aí no celular aqui na parte de cima do vídeo você vai encontrar uma playlist interessante com diversas dicas truques e funções para você maratonar e aprender muito e também um vídeo de sugestão para você já assistir depois desse gostou do vídeo deixe um like compartilhe com seus amigos e até a próxima